É polêmica o que você quer? Eu estou sentindo uma treta! Então assiste esse vídeo até o final, porque hoje eu vou falar se você precisa ou não treinar até a falha muscular. Bom, se você tem essa dúvida existencial, já curte esse vídeo, compartilhe com as suas amigas e também deixe aqui nos comentários como você costuma fazer nos seus treinos. Essa é uma dúvida muito comum e ficou ainda mais comum aqui no canal, depois que eu postei o último vídeo falando sobre o número ideal de repetições para hipertrofia. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, assista! A primeira coisa é, o que significa treinar até a falha muscular, até a falha concêntrica? Por definição, treinar até a falha concêntrica é chegar naquele momento em que você sozinha não consegue fazer mais nenhuma repetição completa daquele exercício e fica tentando realizar o movimento por dois segundos e não consegue. Isso é treinar até a falha real. É, tá bom! É bem provável que você não veja muitas pessoas treinando dessa forma nas academias especialmente quando elas treinam sozinhas, sem um personal e especialmente mulheres que têm um pouco mais de receio de pegar peso e etc. Mas é até por uma questão de prudência também. Você imagina treinar até a falha real no agachamento ou no supino, né? A barra vai cair em cima de você. Ainda que tenha trava, é um pouco complicado. Só que entre você treinar até a falha concêntrica e passar muito longe disso, existe a falha voluntária. O que significa isso? É você treinar até um momento de muito esforço. Talvez até 10 para você fazer mais uma ou até meia repetição. Porém, por precaução, né? Para evitar se machucar, você interrompe o movimento voluntariamente. Treinar dessa forma também vai te trazer resultado. É verdade. Agora, por que que eu, Carla, sempre vou dizer para você treinar até a falha? Pelo menos tentar. Porque se eu digo para você treinar até a falha, você vai conseguir fazer isso no máximo em 70% das vezes. Assim, no máximo do máximo. Agora, se eu digo para você que você não precisa treinar até a falha, você vai se esforçar menos ainda. E é provável que você chegue até a falha em, sei lá, 20% das vezes que você estiver treinando. Tem alguém querendo atrapalhar o rei da preguiça. Além disso, conforme a gente vai avançando nos treinos, o nosso corpo vai se adaptando aos estímulos. Então, a gente precisa encontrar maneiras de deixar o treino mais intenso. Às vezes, aquela uma repetição a mais que você deixou de fazer é o que geraria, no longo prazo, um novo resultado para você. Ou seja, você não é obrigada a treinar até a falha muscular. Porém, chegar bem perto disso, sim. Se por um acaso você não consegue treinar até esse momento, é importante, interessante e super recomendado que você aumente o volume do seu treino. Isso significa fazer mais séries daquele exercício ou fazer mais exercícios para as musculaturas que você não consegue treinar até a falha. Essa é uma maneira de você tentar equalizar o esforço, né? Comparando a quem treina até a falha, é o próximo disso. Mas o recomendado é que você sempre dê o seu melhor. É que você sempre tente ir no seu máximo em cada exercício. Até para que o seu treino não fique muito longo e você tem que fazer muitas séries. Então é isso, gente. Se eu tivesse que resumir esse vídeo em uma frase é Dê sempre o seu melhor nos treinos. MITO! Se você já chega com uma ideia de que pode se esforçar mais ou menos, o seu resultado vai ser mais ou menos. Bom, ativa as notificações para você ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo. E coloca essas dicas em prática, tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos!